Fala pessoal, hoje eu estou com uma dica aqui, rápida e matadora para vocês Caso vocês peguem na assistência de vocês aí na oficina E tenha dificuldade com esse tipo de micro-ondas, que é um modelo um pouquinho novo Certo? Ele é do modelo MEO44 Ele é de 34 litros, tá? Geralmente acontece de vir micro-ondas quase novo aqui, às vezes com um ano de uso Qual que é o problema que tem? Não aquece, tá? Aí você fez o que? Você foi lá e tocou o magnetron Beleza Funcionou por, sei lá, uma semana, um mês, depois voltou e parou de novo O cliente te chamou Aí o que você faz? Você vai lá, elimina, acho que é o relé, tá? E começa a ligar ele direto, certo? Tira a ligação dele daqui e liga ele no relé da lâmpada Porque você acha que é a placa Daí vai lá e não esquenta de novo, beleza Ah, você acha que é a placa, vai lá e troca a placa Certo? E na verdade não é a placa Continua, ele esquenta e depois às vezes para Certo? É um defeito intermitente, pessoal Ah, troquei o capacitor, troquei o diâmetro, troquei o fusível aqui E não é E não é O que acontece, pessoal? A maioria das vezes é o transformador com problema Tá? Com problema Certo, pessoal? Ele dá bastante problema esse transformador aqui, ó O que que você faz? Pode trocar, de certeza, tá bom? Que ele dá muita falha aí, esse transformador aqui Ele é muito ruimzinho, certo? Pegue um que você tem usadinho e faça o teste para você ver Deixa uma semana na sua oficina testando, tá? Uns cinco dias aí O teste durante aí uns dois dias inteiro, tá bom? Para vocês verem, ó, ele é novo, as peças estão novas, sabe? É um microondas aparentemente novo aqui, internamente, bem bonito, sabe? Então, o defeito dele, que sempre quando vem para mim Desse modelo Que às vezes aquece, às vezes não Pode vir direto nele aqui, tá? Trocou o transformador? Acabou o problema Tá bom, pessoal? Essa é a dica aí para vocês, caso aconteça aí Tá bom? Às vezes você vai lá e troca alguma coisa Ah, mas estava esquentando, depois parou de novo Você pode achar que é outra coisa Aí você fica com aquele negócio na cabeça, tá? E no final, é só o transformador Tá bom, pessoal? Deixe seu like, se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo, abraço para vocês E até o próximo vídeo com mais dicas aí Valeu? E aí E aí